Senhoras e senhores autoridades presentes, neste momento daremos início à cerimônia de inauguração das novas instalações do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Convidamos para se sentarem nas cadeiras aqui à minha frente, professor doutor Marco Antônio Zago, magnífico reitor da Universidade de São Paulo. Doutor José Renato Nalini, secretário de Estado da Educação de São Paulo. Professora doutora Lina Mara Riso Batistela, secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo. Professor doutor José Goldenberg, presidente da FAPESP, reitor na gestão de 1986-1990, e também professor emérito da Universidade de São Paulo. Professor doutor Varram Agopian, vice-reitor da Universidade de São Paulo. professor doutor Oswaldo Chigueiro Nacal, superintendente do Espaço Físico e prefeito do campus USP da capital. Professor doutor Alfredo Bose, diretor do IEA, na gestão de 1998 a 2001, editor da revista Estudos Avançados. E o professor Paulo Saldiva, diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades que se apresentaram. Professor doutor Marcelo Knobel, reitor da Unicamp, professor doutor Celso Laffer, professor emérito da USP, professor doutor José Eduardo Krieger, pró-reitor de pesquisa da USP, professor doutor Antônio Carlos Hernandes, pró-reitor de graduação da USP, professor doutor Inácio Maria Poveda Velasco, secretário-geral da Universidade de São Paulo, professor doutor Raul Machado Neto, presidente da Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional, professor doutor José Antônio Vizintin, superintendente de prevenção e proteção universitária e diretor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Ao decorrer desta cerimônia, mais autoridades serão citadas. Ouviremos, então, agora as palavras do professor doutor Alfredo Bosi, diretor do IEA na gestão de 98 a 2001 e editor da revista Estudos Avançados. Então, bom dia a todos. Já foram citadas todas as autoridades que eu queria citar inicialmente. Então, todas elas se sintam nomeadas e celebradas nesta pequeníssima, brevíssima apresentação que eu vou fazer, seguindo um conselho de Horácio, o poeta latino, dizia o seguinte, esto brevis et placebis, quer dizer, ser breve e agradarás. Quer dizer, no pior dos casos, ser breve é sempre preferível a ser longo e tedioso. Então, de toda maneira, o senhor reitor, o senhor Zago, o senhor vice-reitor e reitor nomeado, o professor Varram, o professor Saldiva, nosso diretor, todas as autoridades citadas, eu posso dizer, como pessoa que acompanhou longamente o IEA, que compartilhar com os presentes a inauguração dessas novas instalações do IEA é um momento muito feliz. Esse espaço nobre da universidade vem abrigar uma instituição que, por sua vez, foi criada para acolher pesquisadores de toda a USP e fora da USP. De minha parte, posso dizer que o IEA tem sido uma segunda casa em minha trajetória universitária. Formado pela Faculdade de Filosofia e tendo lecionado por mais de 40 anos em cursos de letras, percebi, ao participar do primeiro conselho do IEA, que um dos motivos fortes da sua fundação era aproximar estudiosos de todas as áreas o que a geografia da cidade universitária tinha dispersado. Corrigia-se, assim, o isolamento físico das unidades pelo convívio com uma nova instituição aberta por excelência. Na Rua Maria Antônia, onde estudei, esse convívio era naturalmente dado pela coexistência física de cursos de humanas e de exatas. Aqui, agora, a convivência deverá fazer-se mediante projetos interdisciplinares, incluindo seminários, grupos de estudo, bem como uma revista de cultura geral, que recebeu o nome de Estudos Avançados e que tive o privilégio de editar nos últimos 30 anos. Ao lado dessa vertente voltada para o conhecimento universalizante, portanto, também pude ouvir, nas reuniões do Conselho, discussões democráticas sobre problemas do nosso contexto próximo, que é o Brasil, que havia pouco, naquela altura, trilhava o caminho da democratização após os 20 anos de ditadura. Estudar esse contexto era como que saudar uma dívida para com a sociedade que nos remunera, como órgão público que somos. Por isso, o E.A. tem elegido temas de ambiente, economia, educação, saúde, energia, visando aperfeiçoar as respectivas políticas públicas. O alvo é corrigir a gritante desigualdade de renda e de oportunidades que pesa sobre o nosso povo, tão sofrido e, ao mesmo tempo, tão animoso em face do seu difícil cotidiano. As duas dimensões, a cognitiva e a ética, ou seja, a procura da verdade e a procura do bem comum, continuam dando ao E.A. uma fisionomia singular no conjunto da universidade. Fisionomia que, certamente, vai perdurar nesse espaço nobre, cumprindo a sua missão cultural e cidadã. São estes os meus votos, com o meu renovado agradecimento aos artífices desta inauguração. Muito obrigado, especialmente ao professor Saldiva, que foi na série dos diretores, aquele que, como ele diz, até com violência, no sentido, naturalmente, no sentido positivo da palavra, ele conseguiu, vamos dizer, esse espaço. Então, parabéns a eles e parabéns a todos nós. Muito obrigado. Registramos também a presença do professor doutor Fernando José Gomes Landgraf, presidente do IPT, do professor doutor Fábio Miller Guerrini, superintendente de Assistência Social da USP, da professora doutora Patrícia Iglesias, superintendente de Gestão Ambiental da USP, do professor doutor Tito José Bonagamba, diretor do Instituto de Física de São Carlos da USP, do professor doutor Clodoaldo Grotta Ragazzo, diretor do Instituto de Matemática e Estatística da USP, do professor doutor Pedro Leite da Silva Dias, diretor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. No decorrer desta cerimônia, mais autoridades serão citadas. Ouviremos agora as palavras do professor doutor Paulo Saldiva, diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP. Bom dia a todos, faço minhas as palavras de agradecimento a todas as autoridades presentes. E serei breve, como manda o bom senso, a cerimônia é simples, como mandam os tempos e a prudência, mas não serei econômico em termos de emoção, como manda o coração e a alma da gente. São momentos que a muda... É que o professor Bosi deixou ainda uma vibração, professor, e eu tomei parte disso. Bom, eu queria aproveitar para exercer um dom que é muito pouco exercido no Brasil, que é o reconhecimento. A primeira pessoa que eu quero reconhecer, e que está presente, é o professor Zé Rodenberg. 32 anos atrás, ele teve a visão de criar um Instituto de Estudos Avançados. Isso me fez ser até indelicado. Eu liguei várias vezes para a secretária do professor Godenberg, inclusive ela estava acionando a FAPESP por adicional de insalubridade, porque conversou comigo algumas vezes. Mas não é possível deixar de reconhecer a visão à frente do tempo. Outra coisa importante para colocar emoção é colocar a pessoa que mais, talvez, traduz o espírito do E.A., que é o professor Alfredo Bosi. Alfredo Bosi, eu aprendi a admirar, não conhecia pessoalmente, só de nome, e assim como outras pessoas que me encantaram, dentro do E.A., eu tive a chance de ver um universitário como são muito raros, um homem culto, um homem que visa, como disse, a cognição e a ética. Ou a procura do bem comum, a erudição comprometida com as soluções do problema do Brasil. Queria agradecer ao professor Zago. Professor, em 32 anos de existência do E.A., essa foi a primeira oportunidade que a gente teve uma sede. Essa sede, ela vai além de aumentar a área física, porque o E.A. tem que ser uma coisa que orgulhe a USP. tem que ter uma representação. Ela tem que ser a pessoa entrar e sentir o peso, o conhecimento e a dignidade da USP. E isso pressupõe também uma estrutura que permita que essa ideia que foi tida pelo professor Godenberg há 32 anos atrás se exercite em sua plenitude. Ou seja, permitir que os alunos que ficam aqui nessa sala, que vão trabalhar em diferentes projetos, conversem entre si. como se a Maria Antônia estivesse retrocedendo meio que artificialmente no tempo, aonde os professores de diferentes disciplinas pudessem estar aqui. Agradeço o NACAL, que ajudou muito, se dedicou, e eu sei exatamente o que é isso. Agradeço a todos os funcionários que trabalhavam fora do tempo, desde os mais graduados até quem lixava a parede, que correram atrás do tempo num período difícil, Natal, final de ano, que é... Agradeço a presença de dois secretários de Estado que representam bem a educação e, principalmente, o bem comum, que é as pessoas que menos podem. como é que a gente melhora o bem comum disso. E não é por isso que nós estamos articulando cátedras para tratar especificamente desses temas dentro do Instituto de Estudos Avançados. Bom, vou parar por aqui, porque eu estou realmente emocionado. A violência que o E.A. colocou foi a violência da sua evolução. O E.A. hoje tem quase 400 pesquisadores. A produção científica aumentou muito em revistas de grande impacto. Conseguiu captar recursos em agências de fomento nacionais e internacionais. E a revista hoje, graças ao esforço da equipe de todos os que estão aqui, todos os representantes de grupos de pesquisa, todas as pessoas que vêm aqui para fazer o que acham, exercer o dom da cidadania, universitária em sua plenitude. A revista hoje é a revista com o maior número de downloads no Cielo. Tem 5 milhões e 700 mil downloads. Expandindo enormemente o trajeto. E cumprimento também o professor Varã, já com um olhar semi-pidão. Porque, como se vê, as salas vão precisar de um pouquinho de recheio. Temos o sonho, mas não podemos sentar neles nem ligar neles nossos computadores. No dia que tiver isso, está resolvido. Mas eu acho que, com muito pouco, nós vamos conseguir colocar a USP em um canal de porosidade com a sociedade. Reassumir o protagonismo de propor coisas num momento que a universidade, se se furtar disso, nesse momento bicudo, nós nunca mais seremos perdoados por esse fato. O momento agora para a USP propor, ajudar, fazer parte do pacote de soluções. O E.A. não é o único que vai fazer isso, nem tem a pretensão, mas que ele é um dos bons lugares para pegar temas complexos e analisá-los com a sua complexidade devida é aqui. Muito obrigado a todos. Ah, esqueci de falar do Martin. O Martin é um ex-diretor em exercício e foi ele que começou de uma forma muito intensa a luta para tirar a gente de um corredor e colocar no espaço que permitisse o entendimento, a procura e, principalmente, o encontro. Muito obrigado. 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 Registramos também a presença da professora doutora Marilene Proença Rebelo de Souza, diretora do Instituto de Psicologia da USP, do professor doutor Manfredo Harry Tabanix, vice-diretor do Instituto de Física da USP, do senhor Ricardo Otak, diretor do Instituto Tomia Taki, titular em 2017 da Cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciência, da professora doutora Solange Ferraz Lima, diretora do Museu Paulista da USP, professora doutora Sandra Margarida Nitrine, diretora do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, do professor doutor Waldir Antônio Jorge, superintendente do Hospital Universitário, professor doutor Dib Caranjúnior, respondendo pela Prefeitura do Campus USP Capital Área Leste, da professora doutora Roseli de Deus Lopes, representando o presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, professora Hideo de Castro, professor doutor André Morandini, de vice-diretor do Centro de Biologia Marinha da USP, e da doutora Maria Fasanelli Crestana, chefe técnica do CIB. Ouviremos agora as palavras da professora doutora Alina Mara Rizzo Batistella, secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo. Muito bom dia a todos. Eu vou me permitir fazer algumas citações, porque são poucas as oportunidades de nós estarmos em uma plateia tão seleta, ao lado de amigos tão queridos, e em um evento de tamanha importância, como é esse, da renovação, do redimensionamento do IEA. Então, eu quero fazer uma saudação a esse nosso incrível reitor, Marco Antônio Zago, que oportunizou nesta universidade mudanças estruturais que, certamente, a sociedade vai ouvir falar e vai sentir os efeitos durante muitos anos. O meu querido amigo José Renato Nalini, é este grande professor de direito que traduziu o direito das pessoas, de todas as pessoas, no âmbito da educação de uma maneira elegante e absolutamente contundente, que, certamente, faz diferença para todos. E aqui eu faço um agradecimento, porque faz muita diferença para as pessoas com deficiência. O nosso querido professor Paulo Saldiva, que é um exemplo de acessibilidade. É um exemplo de acessibilidade, de atitudes acessíveis. Ele transforma o conhecimento de uma forma poética. Ele atrai os jovens e ele respeita a senioridade. Ele faz com que todos se sintam parte e pertencentes ao programa, ao projeto. Ele faz tudo ficar tão simples e tão fácil que, quando eu vejo este prédio agora recheado por este conhecimento e com esta fronteira de inovações e de possibilidades de aplicação para melhorar a vida de todas as pessoas nesta cidade, no nosso estado, no nosso país, mas influindo também para que a gente tenha um continente cada vez mais humano, mais ético, mais respeitador dos direitos da natureza, dos direitos das pessoas e da produção que precisa também ser respeitada, porque nós precisamos de um país sustentável, eu fico com a dimensão de que nós estamos começando a viver uma nova era. uma era que vai se fortalecendo pela história que o nosso professor colocou aqui. Uma corrida de revezamento onde cada um teve uma importância majestal, mas que agora, nas mãos do professor Saldiva, pode encontrar um espaço diferenciado num momento tão difícil onde nós estamos vendo as políticas públicas se esfacelarem, se diluírem, perderem de vista o seu principal protagonista, que é o ser humano, que é a população. Portanto, é uma alegria participar desse momento e é uma grande alegria participar e privar da amizade do professor Saldiva. Quando a gente fala com essa plateia tão diferenciada e que eu me permiti citar, eu queria fazer aqui um agradecimento, um abraço muito especial, uma homenagem muito especial ao meu querido amigo Marcelo Knobel, que é o reitor da nossa querida Unicamp. E lembrar também do nosso querido professor Nacal, que é o superintendente do espaço físico e prefeito desse campus. Se o prefeito do campus da USP não é trivial, é certamente mais desafiador do que a maioria das cidades brasileiras. Numa cerimônia onde nós reunimos o professor José Gottenberg, o professor Alfredo Bosi, o nosso querido embaixador Celso Laffer, em nome dele eu cumprimento todo o corpo diplomático aqui presente, não é uma cerimônia trivial. Nunca é uma cerimônia trivial quando a gente reúne aqueles que significaram o alicerce da história dessa universidade, da história dessa cidade e que contribuíram de maneira ímpar para a história do nosso país. Portanto, hoje é um dia de grandes celebrações. Eu tenho absoluta convicção que a energia que se cria neste momento vai se reproduzir nas ações, nos produtos e nos resultados do Instituto de Estudos Avançados da USP. Certamente, um grande orgulho para todos os brasileiros, para todos os brasileiros moradores de São Paulo e para todos os brasileiros que usufruem desta grande universidade que é a Universidade de São Paulo. Muito obrigada. Ouviremos agora as palavras do doutor José Renato Naline, secretário de Estado de Educação do Estado de São Paulo. Muito bom dia a todos. Eu vou obedecer ao meu mestre, professor Alfredo Bosi, para ser muito rápido. As pessoas já foram citadas. E aqui nós temos um... Se nós fôssemos avaliar o PIB de inteligência e cultura reunido neste espaço, nós seríamos campeões universais. Então, eu trago ao professor Zago, ao professor Saldiva, ao professor Varram, o abraço do governador Geraldo Alckmin, que tem um grande respeito pelo Instituto de Estudos Avançados. Aliás, foi o presidente Martin Grossman, foi o único elemento novo nomeado para o Conselho Estadual de Educação, exatamente para levar o espírito do IEA para aquele Conselho que tem a finalidade de parametrizar a educação pública no nosso Estado. Eu gostaria de aproveitar, ao desejar que esta casa, como disse a querida Alina Mara, produza e continue a produzir frutos copiosos para transformar o Brasil, que se interesse com muito afinco pela educação pública. Nós estamos assistindo, no Brasil, o florescimento de uma tendência à criação de escolas que são consideradas nichos de excelência, que cobram mensalidades vultosas e que estão congregando famílias poderosas para formar um alunado muito preparado, mas isso vai aprofundar a profunda exclusão que nós temos, já que a periferia, e não é periferia apenas geográfica, é a periferia econômica, a periferia social, a periferia moral, continua pouco considerada por parte daqueles que podem fazer a diferença e injetar muito da sua cultura, do seu conhecimento na rede pública, é a rede vulnerável, é a rede que mais necessita, e nós precisamos igualar a nossa juventude, as novas gerações, e não criar, aprofundar as diferenças. É aqui, no Instituto de Estudos Avançados, que nós poderemos, como disse o professor Saldiva, estabelecer, criar algumas cátedras, contemplando a possibilidade de investir maciçamente, não apenas em conhecimento, porque nós temos muita teoria, temos uma produção que o professor Goldenberg comanda ali na FAPESP, com grande desenvoltura e enorme proficiência, mas nós precisamos de respostas práticas para tornar a escola pública um lugar acolhedor, em que a criança, a juventude e a sua família, que aparentemente negligenciou, declinou da missão de educar, tenham consciência do que a educação pode fazer para resgatar o Brasil das suas mazelas. Não há problema brasileiro que não passe pela educação e pela educação pública, que está, inclusive, neste momento, atraindo todos aqueles que perderam seus empregos e que são obrigados a deixar a escola particular e ingressar na rede pública. Parabéns ao Instituto de Estudos Avançados, professor Varram, acreditamos que vossa magnificência vai continuar com o carinho com que o professor Zago cuidou do Instituto de Estudos Avançados e que a violência do professor Saldiva continue bastante ativa para que nós possamos aqui colher em breve os frutos que já são produzidos há muito tempo pelo Instituto de Estudos Avançados. Parabéns a todos. Ouviremos então as palavras do professor José Godenberg, presidente da FAPESP, reitor da Universidade de São Paulo de 1986 a 1990 e professor emérito da USP. Meus amigos, já que foram todos mencionados antes. Eu queria dizer apenas duas outras coisas. A primeira delas é a seguinte, o Bosley colocou muito bem na sua apresentação as origens, a razão para a criação do Instituto de Estudos Avançados. É para aproximar as pessoas. Eu estava dizendo ao nosso reitor agora que as pessoas esquecem que na ocasião quando foi criado o Instituto de Estudos Avançados, foi criado também o Clube dos Professores, o restaurante dos professores, também com a mesma finalidade de aproximar as pessoas. Porque o que eu descobri como reitor, assim que eu me tornei reitor em 86, é que não havia possibilidade, era muito difícil conversar com as pessoas, simplesmente. A geografia da cidade universitária ela é exatamente o oposto do que a gente vê na Universidade de Princeton ou em outras que são universidades compactas. E esse instituto, eu creio que teve esse papel importante de aproximar as pessoas. Houve diretores muito atuantes, desde o Carlos Guilherme Motta, Marcovich, e outros. E é a revista, naturalmente, que encarna, digamos, o espírito do instituto. É para mim particularmente satisfatório vir aqui e inaugurar um espaço que eu considero condigno do instituto. Porque eu me esforcei, não mais como reitor, mas depois, quando eu era, inclusive, ministro da educação. eu me esforcei para dar ao Instituto de Estudos Avançados uma sede condigna. Eu acho que dar uma sede condigna ao Instituto de Estudos Avançados é parte da atividade dele. É claro que intelectuais podem trabalhar em qualquer lugar. O Faraday fez as grandes descobertas do eletromagnetismo no porão da Academia Real de Ciências na Inglaterra. Mas eu acho que fazer com que as pessoas interajam em um ambiente agradável e atraente é uma coisa importante. Essa tentativa que eu fiz acabou não dando certo, mas finalmente usago graças também ao grande esforço do nosso amigo ex-diretor Martin e que acabou herdando um lugar inclusive que tem história, que é o Conselho Universitário, digamos, as instalações físicas do Conselho Universitário. Acho que é um dia importante e o que a gente espera naturalmente é que o Instituto continue desempenhando esse papel de tentar aproximar as pessoas mesmo porque e agora eu digo já agora com a minha experiência mais recente de presidente da FAPESP, as fronteiras entre as diferentes áreas de conhecimento simplesmente estão acabando, o que está surgindo são novas disciplinas e novos entendimentos que são mais holísticos. Então não é matemática, física, química e sobre esse ponto de vista o Saldiva representa muito bem esse espírito, porque o Saldiva se preocupa com a atmosfera e o mal que ela faz o mal que ela pode fazer o que uma má atmosfera pode fazer para as pessoas. Quer dizer, ele olha pelo lado médico numa área que envolve profundos conhecimentos e física, química e o que tem por aí, tudo. De modo que eu acho que depois de 32 anos eu creio que nós podemos esperar que esse instituto tenha certamente uma vida bem longa. Muito obrigado. Registramos também a presença da professora doutora Cláudia Souza Passador, vice-prefeita do campus USP de Ribeirão Preto. Anunciamos agora as palavras do professor doutor Marco Antônio Zago, magnífico reitor da Universidade de São Paulo. Muito bom dia, minhas amigas, meus amigos. É um enorme prazer estar aqui. Como eu já disse hoje de manhã, esses últimos dias têm sido dias de inaugurações, de comemorações, não tanto pelo aspecto físico de comemorar, de abrir um espaço, colocar uma placa, mas pela alegria de participar de reuniões como essa que comemoram as coisas boas que a Universidade de São Paulo tem, as coisas que marcam a Universidade de São Paulo e que, com raras exceções no Brasil, as outras universidades não têm estrutura, condições, recursos e, às vezes, até recursos humanos suficientes para fazer. Então, eu estou muito alegre de estar aqui hoje e quero saudar o nosso secretário, Zé Roberto Nalini, grande amigo da USP e do Instituto de Estudos Avançados, a professora Alina Amara Batistela, também posso repetir a mesma coisa, grande amiga e colaboradora da Universidade de São Paulo, o professor José Goldenberg, que é hoje o presidente da FAPESP, mas foi nosso reitor fundador do IEA. E eu tenho certeza que ele está sentindo a mesma alegria que eu de saber que aquilo que ele fez há 32 anos não foi algo que durou dois anos, três anos, cinco anos, depois desapareceu ou virou uma atividade burocrática ou um pequeno segmento da Universidade. Pelo contrário, cresceu e está aqui muito vivo e ocupando um espaço digno que merece. Saudar o vice-reitor, o professor Varan Gopihan, que dentro de uma semana exatamente assume a reitoria da Universidade de São Paulo, o professor Paulo Saldiva, diretor deste instituto, o professor Alfredo Bosi, que já foi diretor do instituto e que dirige a revista Estudos Avançados, o professor Antônio Carlos Hernandes, nosso pró-reitor de graduação, e o professor José Eduardo Krieger, pró-reitor de pesquisa, Inácio Maria Poveda, Velasco, secretário-geral, o embaixador Celso Laffer, professor emérito da Universidade de São Paulo, membro do Conselho Deliberativo do IEA, e o professor Marcelo Knobel, reitor da Universidade Estadual de Campinas, que também instituiu um centro de estudos avançados, que eu tenho certeza que terá uma longa história de cooperação da agora para a frente com o nosso Instituto de Estudos Avançados, e começa essa cooperação muito bem, já que três membros do nosso Conselho Deliberativo fazem parte do Conselho do Centro de Estudos Avançados. Seja bem-vindo, Marcelo, e espero que tenha um reitorado de bastante sucesso. Como eu disse, esses dias estão sendo dias de comemoração, comemoração das coisas boas que a universidade tem. E, particularmente, nós, hoje, antes de virmos para cá, inauguramos um outro espaço nobre da Universidade de São Paulo. A nova ocupação que faz o Instituto de Estudos Brasileiros, dentro desse belíssimo prédio que é a Biblioteca Mindlin, e, com a dignidade que merece aquele Instituto, primeiro, pelo acervo que tem, segundo, pela história que tem, e, terceiro, pela missão que tem. Então, nós temos, de um lado da rua, o Instituto de Estudos Brasileiros, e, desse lado de cá, o Instituto de Estudos Avançados. Como eu disse, hoje de manhã, ambos representam aquilo de mais importante e nobre que existe na missão da Universidade de São Paulo. Lá, um estudo dedicado, um instituto dedicado ao estudo da cultura brasileira, da história, da literatura, nos seus aspectos concentuais, nos seus aspectos físicos, inclusive na preservação de documentos que são muito valiosos para a compreensão da nossa história, são muito numerosos, estavam absolutamente mal guardados, apesar do cuidado deles, etc., mas em condições absolutamente inaceitáveis para a preciosidade que representam. E agora estão em uma posição digna. Então, um estudo dedicado à cultura, à história, à civilização brasileira, e não só nos seus aspectos históricos, mas na sua projeção no mundo atual. E precisamos muito disto. E, do lado de cá, o Instituto de Estudos Avançados, que tem uma função central na universidade e, principalmente, na relação da universidade com a sociedade. Então, na aproximação, como já foi dito inicialmente pelo professor Bozzi, reforçado pelo professor Goldenberg, na aproximação entre as pessoas. A aproximação física, inclusive, entre as pessoas, que é central. E, nesse sentido, nesse período, aqueles que trabalharam mais proximamente comigo sabem que foi uma preocupação muito grande minha de criar espaços onde as pessoas possam se encontrar. Uma simples praça onde eles possam se sentir bem e se encontrar, como a Praça Milton Santos, que acabou de ser inaugurada e que será um local de encontro entre as pessoas. Eu me lembro que nós fizemos um seminário, uma vez, para estudar aspectos da multidisciplinaridade e convidaram uma professora da Unicamp, uma professora de engenharia, mas que é uma arquiteta, de fato. E eu falei, vamos ver o que a arquiteta tem a falar sobre isso. E o que ela tinha a falar é mostrar o projeto do novo instituto de pesquisa, um novo prédio de pesquisa do Eterrá em Zurich, em que o prédio todo estava construído ao redor de uma área central que era o quê? O restaurante, onde as pessoas se encontravam. E isso foi planejado pelos arquitetos para fazer as pessoas se encontrarem. Eu acrescentaria um terceiro componente importante neste triângulo que nós estamos formando aqui. A biblioteca Mindley, tanto com o aspecto da brasileira, da coleção de livros, etc., como o IEB. Aqui, o Instituto de Estudos Avançados. E, ali adiante, o prédio da Centro de Inovação da Universidade de São Paulo, um prédio de 12 mil metros dedicado à interação entre jovens cientistas, sem muito limite de disciplinaridade, mas que façam interação entre si e com a sociedade, que tragam projetos das empresas, públicas ou privadas, projetos da sociedade para serem desenvolvidos dentro da universidade, não só faz essa ponte com a sociedade, mas executa, do ponto de vista prático, esta aproximação entre pessoas, entre pensamentos diferentes, entre formações diferentes, para resolver problemas. Essa aproximação, como nós sabemos, não é só física, ela precisa ser intelectual. Estou vendo o professor Celso Laffer, estou lembrando do seu discurso quando assumiu a presidência da FAPESP e que fez referência a um trabalho seminal neste aspecto, que é o belíssimo texto que foi transformado em um pequeno livro do Charles Percy Snow, chamado As Duas Culturas e a Revolução Científica, em que ele descreve, portanto, as coisas não são recentes. Lá isso já era 57 e já existia o problema muito claro da separação de pessoas que, como ele dizia, vêm das mesmas origens, ganham o mesmo tanto, convivem... E, por outro lado, tem um fosso enorme entre eles, os separando, e esse fosso precisa ser ultrapassado. E eu tenho certeza que o Instituto de Estudos Avançados fará muito bem esta missão de aproximar pessoas, pensamentos, propostas e diferentes. Parabéns a todos. Muito obrigado. Convidamos agora as autoridades para o descerramento da placa inaugural que está localizada na entrada desta sala. Após o descerramento da sala, convidamos a todos para uma visita às novas instalações, onde teremos uma sala de eventos denominada Sala Alfredo Bose. A Universidade de São Paulo agradece a presença de todos e já adianta um ótimo dia. Obrigada. Vamos ao descerramento. Obrigada. um, dois, três, 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 três Obrigado.